Boa noite a todos os amigos do canal Luciano Porto Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aqui na plataforma Uma experiência muito boa, eu fiquei realmente surpreso, não esperava tanto E nada mais do que compartilhar com os amigos também essa experiência Como todos sabem, meu canal foi monetizado há pouco tempo E quando nós temos o canal monetizado, após atingir os mil inscritos e as quatro mil horas O ideal é cadastrarmos um banco para que faça a conversão do valor pago pelo youtuber Que é sempre em dólar, para o nosso real Caso contrário, se nós cadastrarmos um banco nosso aqui brasileiro diretamente no Google AdSense As taxas de conversão desse valor são altas demais, são abusivas inclusive Não valendo a pena, né? Então, mediante muita dedicação, muita pesquisa para ver qual o melhor banco Fiquei em dúvida, não vou mentir para vocês Mas por instinto, eu fiz o cadastro de um determinado banco No qual a taxa se aproxima de zero, praticamente zero E deixei cadastrado lá Assim que foi atingido o meu 100 dólares O Google AdSense encaminhou dinheiro para esse banco cadastrado No qual eu tive a surpresa de receber um e-mail Imediatamente a transferência Recebi um e-mail dizendo que o valor já estava disponível para resgate Na cotação do dólar atual Pensei, bom, vamos fazer um teste, vamos resgatar Solicitei o resgate Impressionantemente Em 24 horas o dinheiro estava convertido em reais na minha conta Se você aí, que é um youtuber iniciante Está em dúvida Você que vai se monetizar, vai cadastrar um banco, já está pesquisando, está em dúvida Ou você mesmo que é monetizado, está em dúvida também Não tem mais dúvida O banco é Remessa Online O melhor banco do meu ponto de vista Um banco que não dá surpresa É um banco que é realmente um presente para nós Então, banco Remessa Online E para lembrar cada um e todos Não estou ganhando um centavo de dizer do banco Apenas compartilhando a minha experiência Com cada amigo do canal Luciano Porto Para mim, eu estou muito feliz com o banco Remessa Online E eu estou de acordo com o banco que é um 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 banco que